Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir no infinito Um universo tão vasto e bonito pra saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que só quiser se compartilhar Também não é sobre qualquer conta pico pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já que vou pra trás Segura teu filho no colo Sorrira e abraça teus pais enquanto são aqui Que a vida tem bala parceira E a gente é só passageiro pra te zapate Segura teu filho no colo Sorrira e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir